E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, dessa vez aqui no PS4 novamente com a galerinha do comando, Nubinho, Smulder e o Fabinho Zueiro, tá certo? Galera, se vocês reclamarem aí, até agora eu não vi nenhum comentário de nego reclamando, de ter pouca gente, de não receber convite e tal, olha isso daqui, membros do comando é onde eu convido, eu sempre clico aqui em todos os membros, tá certo? E aí depois eu clico em dois membros do comando pra ver cada um, e olha só que legal, 4 online, é lógico que um comando que tem mil pessoas, que tá lotado galera, não tem só 4 online, não importa a hora, tá certo? Isso daqui é um bug do GTA V, da Rockstar, tá acontecendo o mesmo com o Montalvão, com o Mads não, porque ele não tem comando, o comando dele é o Dallas, tá acontecendo o mesmo com o Montalvão, eu não cheguei a perguntar pros outros youtubers se tá acontecendo a mesma coisa, mas provavelmente está, então né galera, bugzinho né o Rockstar, resolve isso, obrigado. Enfim, então vamos começar, tô só com esses 3 mesmo e vamos que vamos. Ah, Epic Spirit of Ramp, o nome da corrida, tá certo? É de carro super personalizado e vamos nessa. Beleza pessoal, tamo aqui já, ele recomendou HXF, já que mesmo com HXF eu vou levar NC, então vou dizer a torno mesmo que se for, que se dane, vamos lá. Só aguardar aí, vou postar até 100 em mim, foi. Ficou bem zoeiro e me mandou uma mensagem, depois eu leio cara. Beleza, então vamos que vamos agora né. Ó, a galerinha aí tá, tá só com os carrinhos da ostentação aí, todo mundo diante, quero nem saber, eu vou de Zentorno mesmo. 3, 2, 1, go! Olha o turbo, beleza. Eita porra, eita porra. Pô, jogaram pra cima de mim, vocês viram, eu até freiei. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não! Que isso, Zentorno. Errando uma curva dela, ô, me deram empurrar umzinho aí, ó, valeu. Quem é o Entity Vermelho? Não sei, mas me ajudou, valeu cara. Valeu cara, só vê se não me roda. Eu vou ficar esperto, porque eu acho que o Entity Vermelho é o nubinho, olha só. Eu sabia que ele ia me rodar, cara. Filho da mãe. Eu freiei pra pegar mais controle, agora eu vou atrás tua, vem cá. Tu não vai escapar de mim. Vem cá. Boa, boa, boa. Zentorno é mais rápido, cara, eu vou te alcançar mesmo. Ai, filho da puta. Não vou alcançar não. Maldito. Eu vou rodar esse cara ainda, relaxou, ele não vai acertar esse de primeira. Ah, não, não é ainda o Espiral. Mas tudo bem, vamos lá. Nossa, o Smulder tá bem na frente, galera. Tipo, bem na frente mesmo, ele tá muito na frente. Vamos lá. Eita, já é linha de chegada depois disso aqui. Ferrou, 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 ferrou. Ah, mentira. Mentira que essa grade me atrapalhou. Eu vou atrapalhar também. Eu caí, foda-se. Filho da puta, cara. Ó, o pessoal tá indo com tudo, eles tão rampando. Tem que ir devagarzinho aqui, olha só. E acelera com tudo. Ai, joga pra esquerda, joga pra esquerda. Não deu, não foi. Ninguém terminou ainda, vamos lá. Não dá tempo ainda. Então que vamos. Olha só, vou com calma. Boa. Joga pra direita, joga pra esquerda. Ai, era pra jogar mais pra esquerda. Beleza, já peguei a manha. Nossa, o Smolder foi. Quase que ele foi. O Smolder é um antigo branco, né, galera? Então vamos lá. Pra direita. Nossa, rodei. De ré, de ré, de ré, de ré, de ré. Boa, atrapalhei o Nubinho. Se ferra aí. Era o que eu queria. Vamos lá, ninguém terminou ainda. Tá certo. Vamos lá, vira pra direita, esquerda, 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 direita, direita, direita. Esquerda, peguei. Mentira. Mentira. Vou terminar em primeiro. Minha nossa. É, se eu ver onde é, né, o bagulho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Linha de chegada, linha de chegada. Não roda, não roda. É só assim, linha de chegada. Primeirão, primeiro, hashtag, é só assim, lenda. Uh! Boa, galera. Que que é isso, hein? Primeiro. Primeirão. Quanto tempo que não tem uma corrida que eu terminei primeiro, hein? Hã? Foi rápida a corrida. Teve quantos minutos aí? Teve 3 minutos a corrida. Mas só é isso, galera. Vamos ficando por aqui? Não, vamos fazer um repeteco. Vamos fazer um repetecozinho? Eu levei aí 3.400, tá certo? Então, quer saber, vai ter não. Vai ter repeteco não, tá certo? Tá bom aqui em primeiro. Hashtag assassin lenda. Hashtag assassin, não sei, medroso. Porque não vai ter repeteco, foda-se. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever. De deixar o like, se possível, favorito. E de assistir todos os meus vídeos, tá certo? Lembrando, dois vídeos por dia. Umas 2 horas da tarde e outras 6 horas da tarde. E é lógico, não... Ó, teve um que quase conseguiu ali, hein? Quase conseguiu mesmo. E eu acho que esse aí é o quem? É o Fabinho Zoeiro. Ele tava passando reto. Eu acho que ele tá tentando trapacear, galera. Ele não tá tentando fazer. Mas enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de olhar todos os links na descrição. Os comandos do GTA pra vocês jogarem junto comigo. Os grupos do Facebook. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu colocar no Smolder. Porque o Smolder é... É mito aqui também. E é lógico, não esqueçam aí de me seguir no Twitter. Pra estar ligado aí em tudo que tá rolando no canal. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu e fui!